Foi. E o que vamos fazer? O que vocês quiserem. Eu não sei o que pode ter acontecido. Pois então vamos comer. Se Carlos Manuel se atrasou, não é problema nosso. Ai, eu tô morrendo de fome e eu não quero mais esperar. Vamos? Por favor, Algíria. Obrigada. Me ajuda! Você está bem, tia? Sim, sim, me obrigada, muito obrigada. Cristina, você está bem? Obrigada, doutor. Cristina, como está? Assustada, mas bem, graças a Deus. Não me perdoaria se tivesse acontecido alguma coisa. Doutor, não se culpe. Quem deu esse cavalo? Um peão na estrevaria. Eu vou chamar a atenção dele. Essa égua é conhecida por ser selvagem. Nem os peões se atrevem a montar. Vote em Célia Ramos para prefeito. Tá. Não precisa ficar lendo, só me ajuda a distribuir. Tá bem, então me dá um montão. Matias, de onde você tirou isso? Os patins e o capacete eu ganhei do doutor Carlos Manuel, quando ele me tratou. Do quê? Eu estava patinando no sabão e caí. E abri a minha cabeça. Nossa, mas eu também tenho que fazer o mesmo para ele me dar isso aí? Foi isso que disseram todos os meus amigos. Mas eu acho melhor não. Porque já perguntamos em todas as lojas, mas não tem mais patins. Ah, mas a gente tem que ficar atento para quando chegar mais. Por enquanto vamos dividir, valeu? Por favor, parem de se preocupar, estou bem. É sério, foi só um susto. Por sorte, você chegou a tempo, Carlos. Eu encontrei Maria do Carro na cascata, ficamos conversando um pouco e... Vi o cavalo da Titi e achei estranho. Fui até a Estrebaria e o cavalo da Cristina já está lá. Mas o que ninguém soube me explicar é por que me deram a égua brava. Eu vou investigar isso. Não, Carlos Manuel. Deixe as coisas como estão. Não quero que tenha problemas por minha causa. Ninguém é responsável pelo que faço mais do que eu. Por ser cega, devo ter mais cuidado e ser mais prudente. Tia, agora sou eu que quero pedir um favor. Do que se trata? Eu decidi fazer minha especialização em oftalmologia. Essa sim é uma ótima notícia, meu amigo. Quero que prometa que quando eu terminar... Vai se entregar a mim para ser operada e recuperar a visão. Mãe! Mãe! Mãe, é! Que é, filha? Mãe, cadê o dinheiro que estava aqui? Eu que sei. É que eu guardei aqui um dinheiro que a vovó Adelaide me deu para comprar as sementes. Eu só disse que não sei de nada. Não pode ser, não pode ser. Estava aqui. Está vendo o que acontece por não confiar em mim? Tudo você perde, tudo você perde. Devia me dar a escritura da Fazenda Olho d'Água, para eu poder guardar. Senão você também pode perder, né? Eu não sei, Carlos Manuel. Cristina, não se negue. Acham que eu não gostaria de voltar a ver? Pois é lógico que o desejo é do fundo da alma, mas... Não tem mais, tia. O que me diz? Aceita? Se quiser, eu conto para o Frederico que alguém entrou e roubou. Por quê? Para o seu Frederico? Porque já sabe como ele é. Para ele, quem faz é que paga. Você quer? Não. Não, é melhor a gente não dizer nada. Eu não quero que castigue alguém por minha causa, de repente até um inocente. Mas que isso te sirva de lição. Por não confiar na sua mãe. Se tivesse me dito que tinha esse dinheiro, eu tinha guardado para você num lugar seguro. Mas que jeito. Agora já é tarde. Não adianta mais chorar. Ah, é uma pena que o Carlos Manuel tenha perdido essa comida tão gostosa feita por minha sobrinha. Senta ali, Alzeira. Eu estou muito sem graça, senhora. Ah, não me chame de senhora, chame de Flora. Sim, sim, Flora. Mas, Flora, a comida estava muito gostosa. Eu que fiz. E que bom que a senhora gostou, porque me levantei muito cedo para preparar. Para cá. Querem tomar café? Não, obrigada. Mais uma vez eu peço desculpas pelo Carlos Manuel. É muito estranho que ele não tenha vindo, porque ele é sempre pontual. Eu estou muito preocupada. Por isso eu peço desculpas, mas eu tenho que ir. Eu vou ver o que está acontecendo com ele. Como você quiser, Alzeira. Foi um prazer receber você. E lembra-se que a casa é sua. Antes de voltar para a Vila Formosa, espero que venha aqui em casa de novo, hã? Muito obrigada, Débora. Eu já vou indo, senhora. Quer dizer, Flora? Vai com Deus. Vamos. Ai, que mulher mais atrasada e brega você vai ter como sogra, filhinha. Tchau. Lembre-se que não vou me casar com ela, e sim com o Carlos Manuel. Ah, minha filha, mas nesse caso dá no mesmo. Está vendo? O seu querido tem sombra dele. Me parece que você vai ficar que nem cão sem dono. Sem o Carlos Manuel e sem Frederico. Ai, está legal, está legal. Aqui, aqui, me ajuda. Desse lado aqui. Para cá, para cá. Isso aqui. Vem, vem. Por que esse cara? Nada não. Vamos, gente. Por que está assim que foi? É que o minuto que eu me descuidei, alguém deu a margarida para o doutor Luiz para ele montar. A margarida? Mas essa égua é bem arisca e bem brava. É, eu sei. E quase que mata a dona Cristina. Verdade? Pois é, mas... Mas é muito estranho que tenham trocado o cavalo, não é? Bom, eu acho. Não chore, Maria do Carmo. Não gosto de ver você assim. Como não? Você não entende? Era o único dinheiro que eu tinha para comprar as sementes para o olho d'água. Tá bom, tá bom, tá bom. Não se preocupe. Vamos pedir um empréstimo no banco. Mas isso... Não é muito difícil. Bom, tem que dar alguma coisa como garantia. Alguma coisa? Como o quê? Uma hipoteca. Vamos hipotecar a olho d'água. Malzira! Malzira! Entra no carro. Malzira! Espero que sua decisão de ir embora não tenha a ver com o que aconteceu na cascada. Não, não, não. É porque eu tenho pacientes em Vila Formosa e não posso ficar mais tempo. Eu agradeço sua hospitalidade. Sinto uma coisa na sua voz, doutor. Me diga a verdade. Por que vai? Cristina, eu... Eu não sei. Para mim, a sua ausência será uma grande pena. Eu já tinha me acostumado tanto com a sua presença. Já soube que você andou conversando com a Cristina. Pobre de você se resolver falar mais do que deve. Não se preocupe. Durante muito tempo eu aprendi a ficar calada. Por que você veio? Por que você veio? O que pretende aparecer por aqui? O Carlos Manuel insistiu em me trazer. E eu não consegui encontrar um bom pretexto para não vir. Você é uma estúpida. Eu quero que volte o quanto antes para a Vila Formosa. Agora me diz uma coisa. O que é que você fazia na casa da Débora? O Carlos Manuel e a Débora vão se casar. Mas é lógico que não vão casar. E você vai me ajudar a convencê-lo. E por que não? Por que motivo? Tem que fazer uma especialização. Vai mandar ele de novo para o exterior? Isso eu decido depois. O importante é que ele saia daqui o quanto antes. Que vá embora daqui. Entre no carro. Entra que eu te levo. Como quer que eu esteja se você me deixou aqui esperando? Meu amor, eu já expliquei o que aconteceu. Graças a Deus que não passou de um susto. E eu? Que culpa tenho? Você sempre bota os outros antes de mim. Débora, não faz chantagem, não. Está bem, meu amor. Eu não vou me irritar. Além do mais, eu esqueço tudo de ruim quando penso que logo a gente vai se casar. Já decidi a data. O que você acha do próximo mês? Junho sempre foi um mês ideal para as noivas. Débora. Não vamos casar tão rápido como queremos. Por que? Porque eu vou... Para fora. Fazer minha especialização. E não quero falar outra vez. O que você queria com essa mulher? Encontrei com ela e dei uma carona. Que outra coisa eu faria com essa idiota? Eu não sei. Você já soube do acidente com a sua esposa? Que acidente? Parece que alguém lá na cavalaria deu a margarida para o doutor Luiz para ele passear. Mas pelo que eu sei, como o cavalo da dona Cristina escapou, o doutor achou que podia botar ela naquela égua muito brava. Dizem que quase que joga ela a montanha abaixo. Imagina! Teria morrido sem nenhuma dúvida. Você acha que... Alguém fez isso de propósito? E aí, já está mais calma? Já. Graças a você. Vem cá, me diz uma coisa. Jura que não tem nenhum perigo ao olho d'água ser hipotecada? Eu já te disse que não. Se a gente pagar a tempo, não tem nada com o que se preocupar. Ai, que bom, que bom. Ai, você é o meu melhor amigo. Ai, por que eu não me apaixonei por você? Para isso vai passear com esse doutorzinho para arriscar a sua vida? Eu já disse que foi só um acidente. Acidente ou não, acabaram os passeios e acabá-lo. Não pode me proibir isso. Cristina, não me desafie. Não me desafie. Isso, isso é o que eu ganho por me preocupar com você. Você não se preocupa comigo. É um egoísta que só pensa em você mesmo. Não duvido que tenha sido você quem arrumou tudo isso para que eu morresse. O que está dizendo? Frederico, não fiz. Eu te conheço. Quem já matou uma vez tem coração para continuar matando. Se pudesse denunciar você agora, faria com o maior prazer para ver você pagar o que deve. Boa tarde. Eu sou o novo delegado da cidade. Mas parece que não cheguei num bom momento. Eu dava tudo até a minha própria vida só para você me amar. Ai, Zé Maria. Eu sou a criança e minha mulher, ven outra vez. Eu sou a criança e minha mulher, ven outra vez.